O que é isso que se costura na minha alma? Doce e sutura, futura calma Que a prece alcança na paz de Deus E até mesmo se há alguém que pense que a morte é sonho Melhor viver nesta vida um sonho Que eu possa ver pelos olhos teus Pois sabendo que um dia é sempre Chegada a hora eu peço Oh minha Nossa Senhora Que estenda a mão sobre o meu país Quem te implora é outra Maria A Maria qualquer A Maria aprendiz Eu também quero ser quem não quer Quero ser feliz Que que é isso que se costura na minha alma? Doce e sutura, futura calma Que a prece alcança na paz de Deus E até mesmo se há alguém que pense que a morte é sonho Melhor viver nesta vida um sonho Que eu possa ver pelos olhos teus Pois sabendo que um dia é sempre Chegada a hora eu peço Chegada a hora eu peço Oh minha Nossa Senhora Que estenda a hora eu peço Que estenda a mão sobre o meu país Quem te implora é outra Maria A Maria qualquer A Maria aprendiz Eu também quero ser quem não quer Eu também quero ser quem não quer Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz Quem te implora é outra Maria A Maria qualquer A Maria aprendiz Eu também quero ser quem não quer Quero ser feliz